Aqui estamos para mostrar para você aquela receita que eu te comentei, eu vou ter aqui o franguinho, daqui a pouco eu focalizo mais perto, eu tenho frango, cenoura, cebola, batata e vou colocar o barbecue sauce e vou empacotar isso aqui tudo no papel alumínio com um pouquinho de água. Vou fechar, vou selar o pacotinho e depois eu vou colocar no meu forninho elétrico, eu vou dar a volta agora na câmera só para focalizar os ingredientes e depois eu mostro também o meu arrozinho que está ali no cantinho cozinhando já no fogo baixo, porque esse leva menos tempo para fazer, tá bom? Deixa eu só te mostrar aqui o que eu tenho aqui, para onde vai e depois eu volto para mostrar como é que ficou tudo pronto, deixa eu só dar a volta para poder mostrar para você os ingredientes que eu estou falando. Aí está o meu franguinho com a batata, cenoura, cebola, o meu molho ali e o meu arrozinho ficando quase pronto lá e também é para onde vai o forninho elétrico ali onde vai o meu franguinho, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, quando tiver tudo prontinho, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tá aqui ó, vou pegar agora o papel alumínio com o meu franguinho, colocar aqui na beira com a pele para baixo para não queimar e aqui eu coloco os meus ingredientes. Não se preocupe, já lavei a mão antes de começar a filmar, nós vamos colocar tudo aqui juntinho, tudo em cima, tudo bonitinho, arrumadinho, com a cebolinha, aqui. E aí nós vamos colocar o molho do barbecue, que é uma delícia, sem miséria, porque é o que vai dar o salzinho. E o gostinho do frango com a cebola, fica uma delícia. Aqui a gente fecha isso aqui, depois a gente começa a embalar. Para não escapar a água, que nós vamos colocar aqui um pouquinho de água, não muito, umas três colheres de água e a gente fecha aqui para não evaporar. E a água, como começa a secar, cria esse vapor e cozinha o franguinho com os legumes, com a cebolinha, a batata e a cenoura lá dentro. Tá bom? A gente sela isso aqui, fica, parece uma empanada. A gente coloca dentro dessa forminha, que agora vai para o forninho elétrico e dali uns 25 minutos a gente volta, abre e aí eu mostro como é que ficou. Tá bom? Ok, so it's done. Já tirei lá do forninho, já coloquei o meu arrozinho no prato e eu vou mostrar aqui para você como ficou essa delícia. O arrozinho cozidinho, o franguinho e os meus legumes com um aroma que você não faz nem ideia. Tá uma delícia! E eu vou comer agora e eu não vou mostrar para você, eu vou deixar você com vontade. Tá bom? Eu só vou dar uma focalizada em um minutinho só para você ver como é que ficou o prato, mas o cheiro está uma delícia. Vou focalizar para você, só para você ficar com inveja aí, tá bom? Fica olhando aí. Olha só que beleza! Tá aí, ó. Olha aí. O pratão está uma delícia. O cheiro está irresistível. Mas é isso aí, tá bom? Agora eu vou deliciar o meu pratinho e aí você comenta o que você achou, tá bom? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!